Bebe, beira, show, com o Gato Sofônio estourado, estamos aqui na inauguração da praça O amigo aqui, velho Registrou na alegria da nova praça Ô Jânio, você tá vendo essa beleza aqui, né? O poder público trabalhando através de um grupo, né? Um dia atrasado, ó, você passou por bonito, não tem? Gostou? Gostei, sim, era muito tempo aqui, porque eu falei da inauguração da praça Você mora há quanto tempo aqui? Mais de 20 anos E agora, com essa inovação da tecnologia, eu tô usando aqui Registrando a presença do prefeito Coberto Martins, viu? Massa, né? Muito bom, muito bom Seja bem-vindo, querido, prefeito Coberto Martins, recebendo, recebendo pelos moradores da praça Maria Leão do Nascimento Acho que é 100 metros aqui, na praça, na mesma rua, no início do altar Eu acredito que através dessa rua Não, não, é aqui mesmo, a rua Nugatéria, no final dessa rua Então, vocês estão reivindicando o quê? Também uma melhoria, uma manutenção? Isso, sim, iluminação, poste, tipo essa aqui pra cima É um projeto, né? É um projeto, né? Fazer tipo essa aqui Prefeito Coberto Martins Filho, recebendo o carinho dos moradores do Jardim Cruzeiro Nesse momento especial Uma concentração, né? Você que tá timidamente Por lá, vem pra cá Vem pro meio da praça Um abraço pra você, o meu querido, tá juntos Um abraço pra você, o meu querido, tá juntos Um abraço pra você, o meu querido Um abraço pra você, irmão Obrigado Obrigado Obrigado